Jogo da Barba 2021. Juntos seremos mais fortes. Desculpa, atrevendo um pouquinho mais de novo, né? Mas eu tô gravando com o celular, tá bom, gente? É, a câmera tá aqui. Eu tô gravando com o celular porque com o celular eu consigo editar o vídeo e subir o vídeo, tá? Pra plataforma, sem estar em casa. Na câmera eu preciso estar em casa porque eu dependo do computador. Eu não sei passar dela pro celular. Aí nós vamos assim, ó. Eu quero só compartilhar com vocês aonde que nós estamos passando aqui, tá bom? Então, estamos passando aqui, ó. Parque Estadual da Serra da Boa Esperança. É... Parque Estadual da Serra da Boa Esperança, pessoal. Aqui, ó. Aqui é a entrada. Aqui, ó. Aguarde no acostamento. Solar dos Anjos. Tá vendo aí a entradinha? Parque Estadual. Aqui é bonito pra caramba, viu? E essa serra que tá na nossa frente aí, tá dando pra você ver que as árvores tamparam. Eu comecei a filmar atrasado um pouco, tá? Comecei a filmar atrasado um pouco, então não deu. Mas tá jóia. Ó o Fosquinha. Belo Horizonte, hein, cara? Ó, Belo Horizonte. Fosquinha. Aqui na nossa frente é o Fosquinha e o Fuscão, hein. Fosquinha 1300L. Aí, ó. Seta. Linha pontilhada aos contentos. Ligando a seta pra esquerda. Ligando a seta pra esquerda. Ligando a seta pra esquerda. Ligando a seta pra direita. Retomada de posição. Ultrapassagem realizada com sucesso. É desse jeito, tá? É desse jeito que tem que ser feito. Não adianta ficar fazendo coisa errada, né? Contra as normas. Porque senão o bicho pega. Tá, jóia? Nossa, tá tudo aí, ó. Pessoal, hoje é dia nove de dezembro. Tá bom? Nove de dezembro. Vou ver se eu consigo postar esse vídeo hoje, tá? Vamos rodar. Vamos rodar. Hoje é nove de dezembro de dois mil e vinte e um. Quase acabando o ano de dois mil e vinte e um. Estamos indo. Estamos aqui passando. Acabamos de passar por Boa Esperança. A BR, a BR-369 sem acostamento. Não é, Haroldo? Essa é a BR-369. Boa Esperança, Campo Belo. Estamos indo direcionado pra Santo Antônio do Monte. Tá bom, meu povo? Santo Antônio do Monte será o destino dessa viagem. O que nós vamos fazer lá? Ah, vamos buscar um foguetinho, né? Vamos buscar um foguetinho. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira e eu não sei se... Ó, o Fosquinho tá andando pra caramba. A partir de Belas Unas. Oitenta por hora não avança não. Vamos buscar um foguetinho lá para o nosso Réveillon. Tá aparecendo... Está aparecendo... Está aparecendo... Vai, vai entrar aqui. Alguns serviços... Apesar de que... Com a crise... Caiu muito, né? Caiu muito, né? O número de serviços... Que a gente prestava no Réveillon, no final de ano... Com fogos de artifício. Caiu muito, mas... Mesmo assim... Já está tendo uma retomada, né? Está tendo uma retomada. Então... A gente... Tem que buscar o material no Santo Antônio do Monte. Eu já busquei um pouco, né? Já busquei um pouco. Agora faltou algumas coisas... E aí a gente... Faltou algumas coisas... Aí a gente tem que... Que ir buscar hoje. Tá bom? Mas é isso aí. Vamos lá. Ontem, dia 8... Foi aniversário da cidade de Divisa Nova. Divisa Nova! Vou ver se eu consigo deixar aí um pedacinho, tá? Um pouquinho só do... Dos fogos, hein? Que nós fizemos em Divisa Nova ontem. Nós filmamos. Vou deixar só um pedacinho pra vocês verem, hein? Tá? Olha aí. Olha aí. Aí pessoal, viu? Isso foi só um pedacinho, um pouquinho só daquilo que nós fizemos. Que foi... Eu achei que ficou muito bonito. Foi muito bonito. Fez um pouco de fumaça porque os fogos... Tava temperatura muito fria lá, sabe? Esquisito, dezembro. Nessa região nossa, frio desse jeito, hein? Mas tava muito frio. Mas tava muito frio. Quando tá muito frio... É mais propício a produzir fumaça, sabe? Mas mesmo assim, ficou bom. Então, beleza pura. Ontem fizemos o nosso showzinho lá em Divisa Nova. E estamos prosseguindo viagem agora até Santo Antônio do Monte pra gente pegar um resto de mercadoria lá. Que foi produzido pra gente lá. Tá bom, pessoal? Um abraço, viu? É isso aí, hein? Então, eu chegar ali no bar da Creuza. Tomando café ali. E depois dá prosseguimento. Tá ali, como disse, um amigo meu. Dá a linha na pipa. Ai, passarinho. Meu Deus. Deve ter que ir. Dá a linha na pipa. Né? É. Não sei se vocês viram a represinha ali embaixo. A represa do Furnace. Tá bem baixa, né? Ainda. Pessoal, olha o cafezal aqui que beleza tá, hein? Olha o cafezal. Está muito chique. Muito bonito. O verde contrastando com um pouco de azul no céu. Fica bonito demais, hein? Azul e verde. Poxa vida, meu. Poxa vida mesmo. É isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passamos pela Serra da Boa Esperança. Direcionado para Santo Antônio do Monte. Tá joia? Serra da Boa Esperança. Olha aquela serra ali. Um ano que eu vi ela em chamas, viu? Fizendo fogo. Meu Deus. Fogo que destrói tudo. Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Não. Não é fácil. É isso aí. Eu vou segurar o vídeo até a gente passar ali. Vamos ver se vai dar nos meus três minutos, ok? Bom, eu vou segurar. Até a gente passar ali pela... Pela barraia, não. Pela ponte. Foi sobre a represa. Aí a gente vai terminando o vídeo. Tá quase, ó. Pertinho. Deu minuto. Treino. Quatro minutos. É. Muito bem. Aí, ó. Deixa eu ver. Deu oitenta por hora aqui, ó. Os caras passam. Vai embora, né? Deu oitenta por hora. Deu oitenta por hora. A hora que eu vou o câmbio, dia três sessenta, vai ficar andando igual de caminhão, ó. É, é, é. É tudo com muita segurança, né? É tudo com muita segurança. Tem que ser com muita segurança, porque se não tiver segurança, o bicho pega. Tem que ter segurança. São seis horas e cinquenta minutos. Dez pra sete da manhã. Olha lá a represa, pessoal. Mostra pra vocês, ó. Tá vendo? Represa de turnos. Aqui é um dos trechos que a gente passa sobre ela, né? Um dos trechos que a gente passa sobre a represa. E ela tá bem baixa, viu? Apesar que ela já subiu um pouquinho, né? Ela já subiu um pouquinho, mas ela tá bem baixa. Mesmo assim, é bonito. É bonito. Tá bom, pô? Eu gostaria muito de agradecer a você que me acompanhou nesse vídeo aí, ó. Tudo de bom, tudo de belo, viu? Que Deus abençoe muito. Estamos juntos e misturados. Olha lá, o cabelo vai pegar ele, ó. Aí, ó. A represa de fúrgios. Ah, ela choveu um pouquinho, sim. Choveu um pouquinho. Solzinho, fica arrepentindo a água, tá? Eu, sem raicão. 65, por hora de unir com o rio que é ali na frente, eu tenho que frear mesmo. Tá 60. Radar, viu? O povo gosta de radar, viu? Esse povo gosta de radar. Eu não sei se é pra segurança. Não sei se é o ideal dele realmente a segurança. Ou é angariar. Ou é arrecadar. Arrecadação. Tá bom, meu povo? Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe muito. Tudo de bom, tudo de belo, tá? Obrigado por terem acompanhado o vídeo. Se não forem inscritos, se inscrevam aí no canal. Ative o sino pra receber as notificações. E não se esqueçam nunca de deixar o seu like. Um forte abraço, pessoal. E até o próximo vídeo.